Vai ser chapa única, Petrônio candidato, o clube se uniu em torno do nome de Petrônio. Então é clube, é torcida, todos unidos em um só objetivo. A eleição da mesa diretora do conselho foi eleito o deputado Arthur Cunha Lima, presidente do conselho, Arthur Cunha Lima filho, Emi, Emi Gujão, filho, vice-presidente, com demais membros da mesa diretora, das comissões permanentes. E agora é só esperar a data da eleição, mas a gente está trabalhando independente da eleição. Até quando existia a possibilidade de disputa, eu já dizia que a gente não podia botar uma eleição acima do 13, que era mais importante resolver as questões do 13. Então a gente continua resolvendo essas questões e a eleição vai ser só uma obrigação que a gente tem que cumprir um a mais. Mas vamos nos preocupar com a estruturação do nosso clube, que a gente já vem fazendo há algum tempo, já avançou muita coisa e precisamos avançar muito mais. Precisamos levar o 13 de volta à posição de destaque no cenário nacional. E não é só dentro de campo, é questão estruturante, é questão de equilíbrio fiscal, e também dentro de campo, porque um time de futebol vive de futebol. E aí Obrigado.